O que é a Feira de Arte e Paganismo Piquimística? A falta de união do pessoal, que em Goiânia tem muito magista, mas eles quase não se encontram. Então a gente resolveu fazer a Feira para promover o comércio entre os magistas, de vários, diversos produtos dentro do Paganismo, para promover a união de todos e o intercâmbio cultural de várias culturas, podendo um conversar com o outro, trocar conhecimentos. O projeto da Feira vai ocorrer a cada dois meses. A nossa próxima data é dia 11 de novembro. E todo mundo está convidado, quem é pagão, quem é magista. Para saber onde vai ser, tem um site? Tem. Para saber onde vai ser é só procurar o evento no Facebook, Faep Go, Feira de Arte e Paganismo Piquimístico, ou procurar a página Wicca Goiânia, que aí a gente vai passar todas as informações com datas, horários, quem pode vir participar, pode vir trazer coisas. É passar uma tarde, passar um dia em uma comunidade legal. Muito bacana. E eu peguei com a esposa do Bauer, para levar para a nossa loja alguns exemplares do livro das sombras, né? Artesanal. Que é o livro que os bruxos usam para escrever todo o seu trajeto. Esse aqui é o tamanho grandão. Esse daqui é o tamanho A3. São 200 folhas, mas eles me forneceram seis. Dois pequenos, dois médios, dois grandes. E se você quiser, aí do outro lado, adquire o seu. www.manstaquemanda.com.br Barra loja www.manstaquemanda.com.br E aí www.manstaquemanda.com.br